Música JB, hoje eu estou olhos nos olhos com duas mulheres, mãe e filha, que optaram por vocação a seguirem juntas a mesma carreira profissional, a da moda. Uma estudou no Instituto Italiano Europeu de Design e fez consultoria de imagem na escola Dress Code. A outra cursou moda na escola Marangoni, em Milão. Há dez anos se dedicam com muito bom gosto e criatividade ao que fazem. Falo de Patrícia de Azevedo Camargo e Mariana Camargo de Araújo Assaf. Boa noite, meninas. Que alegria vocês aqui comigo. Prazer enorme. Amei o convite, quero agradecer. Que bom, Patrícia. Eu fico muito feliz, que eu gosto muito de vocês e acho que vocês são batalhadoras, mãe e filha. Eu me identifico muito porque eu também vivo assim com a minha filha, né? Isso é bem interessante. Vocês me parecem daquelas pessoas que tiram a letra do S da crise e só deixam o CRI, hein? Eu tô certa, Patrícia? Tá certíssima, olha. Tá certíssima. E, aliás, a gente passou por um maior desafio, eu acho, né? Profissional da nossa vida. E eu acho, assim, o momento no primeiro bar que a gente senta e chora, a gente arruma os problemas. Não. A gente falou, não. A gente vai... A gente fez a maior loucura. A gente abriu um negócio no meio da pandemia. Então, a gente foi totalmente na contramão de tudo que tava acontecendo. Verdade. Era isso que eu ia dizer. E, assim, e como foi? Logo fez sucesso? Foi fácil? Foi difícil? Como foi? Não, não. Não foi e ainda está sendo bem difícil, né? É um mercado que a gente... Na verdade, é uma multimarcas feminina. Eu tenho a Richards, que é uma franquia, né? Há muito tempo. E é completamente diferente. Eu tô tendo que, assim, aprender tudo de novo. Porque é um mercado novo. É uma maneira nova de venda. A nossa intenção é 100% online. É uma outra loja numa plataforma online. Mariana, você acha que esse estilo de vendas online veio pra ficar? Com certeza. Eu acho que esse estilo, na realidade, ele veio muito forte por conta da pandemia. Mas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, já é muito forte o online. Tanto que, como eu já morei muito tempo fora, eu peguei um pouco isso de só comprar online. Então, pra mim, sempre foi uma coisa muito normal. Então, quando a gente começou a ver que tava fechando e tudo mais, que tava crescendo, né? Hoje, saiu no valor econômico, que cresceu em 22% o varejo de moda online. Então, assim, é um crescimento grande. Porque as pessoas ainda tinham muita dificuldade, né? De finalizar a compra ali. Na verdade, eles... Que tipo de dificuldade? Eu acho que, no Brasil, ainda tem muito aquele calor humano de ir pra loja, de tomar um cafezinho, de conversar, de encontrar as amigas. E eu acho que, ainda, o site, hoje, ele serve muito mais como instrumento de marketing, num primeiro momento, do que de efetuar a compra. Sim. Então, ele ainda tá crescendo, ele ainda tá criando formas, as pessoas ainda estão se acostumando com o online. Mas ele entra muito forte como uma ferramenta de marketing. Pra loja. Pra loja. Agora, a maior prova de que vocês são corajosas e estão vencendo, graças a Deus, é que vocês estão lançando uma cápsula da marca com peças totalmente criadas por vocês. Sim, sensacional. E você, que é design. Eu ia perguntar qual das duas desenha mais, mas achei que seria a parte. E esse era um sonho que ficou engavetado, né? E aí, ela que resolveu sonhar junto, eu falei, né, então vamos embora, vamos. E eu, a gente, eu, né, no caso, eu criei quatro peças agora, porque a gente tá começando em ter uma coisa. E assim, respeitando o momento daquela coisa de confe, né, uma roupa mais confortável, mais usual. E ela tá nascendo, assim, a gente tá pra lançar daqui a dez dias, assim. Rapidinho, né? Agora, você busca inspiração onde? Olha, eu procuro, eu leio muito a respeito, é uma coisa que eu amo, então eu vivo olhando, olhando site, moda, lendo. Antes da pandemia, a inspiração maior vem em viagem, né, que a gente já vê toda aquela coleção pronta, sensacional. A pandemia parou tudo isso, então eu fiquei na pesquisa mesmo e vem vindo, assim, aquilo que eu gosto de usar, que eu acho interessante, que tem a ver com o momento. Eu faço uma pesquisa de cores, né, tendência. A gente tava conversando hoje, a gente tá fazendo de tudo pra prestigiar. Aquilo que eu acho muito importante nesse momento, a costureira do bairro, aí tem a modelista, sabe aquele trabalho lá de trás mesmo? Exato, o slow fashion mesmo. Quer dizer, é fantástico, porque vocês também vão dar emprego pra muita gente, né? Então, assim, muita coisa é uma corrente. A gente tá optando por tecidos que não são sintéticos, ou seja, que algodão... 100%, tudo 100%. A gente não quer nada sintético dentro da nossa marca, a gente criou uma marca que chama Loving Brand, né? Então, a gente tá criando essa marca que é a Loving Brand, que a gente quer que cresça muito, e aí ela faz toda a parte criativa, eu faço a parte de marketing, o branding mesmo, né? Sim, o branding. Vai vir muito forte o laranja, vai vir muito forte o deep blue, que seria, lembra um azul marinho, entre um azul marinho e um jeans, é, chama de blue. Vai vir muito forte, em termos de cor, a... Na verdade, o que que eles querem? É, a tua camisa, por exemplo. A moda, ela anda muito junto com o que acontece no mundo, né? Ela é uma releitura do mundo. E essa transição, pandemia, pra um novo, normal, né? Que a gente vai, se Deus quiser, estamos, graças a Deus, né? Então, eles querem... Os estilistas buscaram muita cor. Pra, pra... É como se fosse aquela libertação mesmo. Então, vai ser, assim, um verão colorido. Colorido em acessórios, colorido em unha, colorido em roupa. Turquesa. Turquesa, pink, laranja. Então, assim, abusar de cor. Eu tenho visto pink já. É, abusar de cor, porque é pra trazer essa representação de liberdade, de vida. Sim, mesmo. Veja se o que eu vou dizer tem a ver com o que você tá dizendo. Essas roupas amplas. Porque não se vê muito hoje aquela coisa toda justinha, né? Curtinha, justinha. Os vestidos longos, soltos, inclusive... Fluídos, né? Fluídos. Inclusive, agora, no inverno, e meia estação, de manga comprida. Que, antes, a gente, esse tipo de vestido era mais alcinha, mais verão, né? Os longuinhos, com rasteirinhas. E agora, durante a meia estação, o inverno inteiro, teve os de manga. Deve continuar. Sim, muito. E você sabe, é muito interessante essa manga, o porquê que eles buscaram. Não. Porque os bichos, quando eles estão, se sentem em perigo, eles se inflam. Que é uma maneira deles assustarem o predador. Sim. Olha a inspiração de onde veio. Então, exatamente, é uma armadura contra tudo o que tá acontecendo. Vamos nos armar e vamos enfrentar. Vamos vencer. Sensacional, é. Eu não sabia. É, sensacional. Nossa, adorei, viu? Tudo tem uma inspiração. Agora, é com... Vocês têm... Já tiveram a Bob Store, tem a Richards e a Lovin, né? Sim. Que agora vem mais um braço da Lovin, digamos. Eu pergunto a vocês, é muita... Como é trabalhar com franquias? Muita responsabilidade. Porque a Bob era e a Richards também é, né? Sim, é. É muita responsabilidade, porque você tem que seguir todo um padrão que é determinado pela marca. Então, é tudo. É contratual, é cor, é modelo, é a maneira que você dobra a blusa, tem que ser igual. É tudo. Então, a gente tem uma supervisão mensal. Mas é muito... Por outro lado, é muito gostoso. E por incrível que pareça, é muito mais tranquilo. Porque é um formato pronto, que eles investem milhões em marketing. É. E vem pra você. Tem que ser seguido, realmente, né? E tem que... Só que eles investem nisso. Agora, a gente tá começando do zero, zero. É muito difícil. É muito difícil. É muito. É mesmo. É muito difícil, né? É muito pior do que a gente imaginava. E e-commerce, então... É. Olha, eu virei TI. Ai, que ótimo. Porque é uma loucura. Eu não imaginava que era tão difícil. É mesmo. Mas, assim, em qual aspecto maior? Eu acho que o mais difícil é você entender que o e-commerce, ela é outra loja. Ela não é a tua loja física. Quando as pessoas falam que ela é uma extensão da tua loja, não. Ela é outra loja. Ela é uma loja que ela... Ela é totalmente diferente à parte de tributação dela. O estoque dela é totalmente diferente. É tudo online. Então, você tem que começar do zero. Até a maneira de você receber a nota e cadastrar um produto é diferente. É diferente. Porque é online. Você tem toda a razão. Agora, me diz uma coisa. Como é profissionalmente a parceria mãe e filha? É isso que a gente tava até falando. Pra gente é muito fácil. Porque a gente sempre... Assim, eu não tenho um momento da minha vida que eu não lembre de estar com a minha mãe do lado. A gente sempre foi muito grudada. A gente sempre fez tudo juntas. Um dedinho, Graciela e eu. Então, pra gente, assim... A gente tenta, às vezes, falar... Bom, agora vamos falar como empresária. E agora como mãe e filha. Não é mais mãe e filha. Agora é sócia. Daí a gente, né... Na medida do possível, a gente tenta... Porque tem discordânciazinhas também de gostos. Claro que sim. Bastante. Mas eu acho que a gente se respeita muito. Muito. E um pouco menos, assim... Porque ela faz muito a parte comercial. Eu faço muito a parte online e marketing. Aí ela faz produto. Eu lido com fornecedor. A gente divide muito bem. E o que uma faz bem, a outra não faz tanto. Então, eu respeito muito aonde ela é boa. E eu falo, não, eu confio, vamos. E ela também respeita muito aonde eu faço bem. Então, por isso. Você falou a palavra-chave é respeito. Respeito em qualquer tipo de relacionamento é o que é chave. Agora, você fez gastronomia e você nutrição. Como é que foi esse pulo pra moda? Me explica. Pois é, né? Eu fiz nutrição muito nova. Eu acho que... Eu falo, uma pessoa de 17 anos não tem a menor condição, né? De escolher uma profissão pra sempre. É raro você... Nossa, acertei. E eu fui meio no embalo, assim. Saí uma amiga. O que você vai fazer? Eu vou fazer. Então, eu vou também e fiz. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, meu Deus, não. Uma pessoa que adora colocar acessório na cozinha, tem que tirar tudo. Não pode passar isso. Eu falei, não, para o meu caminho é totalmente errado, né? E aí, eu fui pra moda. E me encontrei, assim. Falei, gente, é aqui que eu quero estar, que eu gosto. E você? Na verdade, primeiro eu acabei fazendo... Eu me formei em publicidade, porque na época eu trabalhava com ela com moda. Então, eu falava, eu preciso fazer o que ela não faz. Sim. Mas aí, depois de um tempo, na verdade, meio que quando... Logo que ele teve a separação dela e do meu pai, ela não sabia fazer nada na cozinha. E eu também não. Aí eu falei, alguém vai ter que aprender pra gente se virar. E aí, eu comecei a me interessar, assim, por culinária. Comecei a fazer e eu falei, ai, quer saber, pra eu me distrair, eu... Pra eu fazer um dinheirinho extra, eu vou começar a vender ovo de Páscoa. E eu não sabia o quanto era difícil. E aí... Interessante. Eu comecei a vender doce pra fora. Aí, fiquei dois anos, acabei tendo uma confeitaria. Então, eu fiquei, acho que, quase uns três, quatro anos com o Mazi na cozinha. Aí, depois eu fui fazer gastronomia, né, em Bimorumbi, me formei. Tanto que minha especialidade é confeitaria. Cheguei até a trabalhar num hotel fazano. E aí, depois eu falei, gente, essa vida é muito louca. Eu não vou conseguir ter filho. Eu não vou conseguir ficar casada, assim. Não dá. Que delícia. Eu falei, eu vou voltar pra moda. Agora, nós já chegamos ao finalzinho do nosso programa, do nosso quadro aqui. Tão gostoso bater papo com vocês. Diga uma coisa, pra terminar. Qual é a peça que não pode faltar no close de feminino? Nossa, eu vou falar uma que não pode. Uma camisa branca. Mas aquela camisa branca. Eu ia falar a mesma coisa. Porque não dá pra não ter. Aliás, eu acho que eu tenho uma dúzia de camisa branca. Porque você faz tantos looks, assim, incríveis. Desde o casual até o chique, assim. Acho que eu não vou parar de falar de looks com uma camisa branca. Então, ela é fundamental no guarda-roupa. Tá dada a dica. Quer dizer, então, você já ia falar mesmo, você concorda. Uma coisa. Essa. Eu acho que é a convivência. É a sua peça também. Também. A minha peça, eu amo camisa. Então, com certeza, é a minha peça preferida. E todas as minhas amigas, assim, que me pedem ajuda. Eu falo, você tem uma camisa bonita? Tenho. Então, se você não tiver, a gente vai comprar. Porque é muito importante ter. Que legal. Valeu. Obrigada, querida. Obrigada a você. Foi uma delícia conversar com vocês. E sucesso aí nos novos projetos. Pra gente, né? Obrigada. Obrigada, gente. JB, eu acabo de conversar com essas duas mulheres maravilhosas, super inteligentes, super descoladas. Mãe e filha, empresárias, profissionais do ramo da moda. Patrícia de Azevedo Camargo e Mariana Camargo de Araújo Assaf. Pra você e pra todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.